Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Beatriz Padilla Fernandes e eu vim apresentar o meu livro que tem como título Tratamentos para o transtorno do aspecto de autismo e das liberdades. Esse trabalho foi orientado pelo professor Dr. Márcio Moreira. Então, introduzindo um pouco o meu trabalho, eu gostaria de falar sobre o que é autismo. O autismo é um transtorno no desenvolvimento, significa que ele afeta as funções neurológicas e o que impacta no desenvolvimento do indivíduo. Entre os principais sintomas do autismo, nós temos os hábitos persistentes na comunicação e na criação social, além da manutenção de padrões de comportamento vestidos, estereotipados. O autismo, ele tem tido uma prevalência muito grande atualmente, isso acontece principalmente por uma maior confinção sobre esse transtorno e além do desenvolvimento de cada vez mais medidas e métodos de diagnóstico mais precisos. Por conta disso, cada vez mais a gente observa uma demanda de tratamentos para o autismo que funciona e que traga realmente uma melhora de vida para o indivíduo. Entre esses tratamentos empiricamente validados, a gente tem principalmente a água, que é a ciência da análise do comportamento aplicado. Entretanto, o autismo, ele ainda possui uma etiologia, uma causa ainda desconhecida, o que muitas vezes gera nos pais e nas pessoas diagnósticas uma incerta incerteza e insegurança acerca do que fazer depois do diagnóstico. Além disso, o autismo tem uns sintomas secundários como seletividade alimentar, problemas gastrointestinais que muitas vezes não são atendidos pelos tratamentos padrões. Por conta disso, muitos pais têm procurado outros tratamentos alternativos que muitas vezes prometem uma cura e arrumam alguma causa do autismo e se propõem a curar ele. Esses tratamentos, como foi colocado pela definição da associação de metano de pediatria, eles muitas vezes não passam pelo mesmo nível científico que os outros tratamentos que são empiricamente testados. Então, muitas vezes eles não passam por testes, ensaios clínicos organizados, o que a gente muitas vezes não sabe se eles realmente são eficazes ou seguros. Ainda assim, esses tratamentos possuem uma popularidade muito grande, como por exemplo foi colocado por essa revisão sistemática que pegou vários estudos de prevalência para descobrir o quão usado tem sido esses tratamentos. A gente vai observar que esse estudo de prevalência variou de 28% até 95% na prevalência, o que significa que mais que a metade das crianças e adolescentes pode já utilizar em algum momento esses tratamentos. Por conta disso, a gente observa cada vez mais a necessidade dos profissionais, dos psicólogos estarem capacitados sobre os tipos de tratamentos disponíveis no mercado, qual é a variedade de evidência deles e cada vez mais sendo produzidos trabalhos científicos que atingem esse objetivo e principalmente eles precisam ser divulgados para o público. Por isso, a gente vê muita necessidade desses trabalhos chegarem nos pais e nas pessoas diagnosticadas com autismo. A gente percebe essa importância da orientação e da conscientização das famílias para eles conseguirem responder o melhor tratamento possível. Além disso, a gente também observa que existe uma produção de conteúdo de nossos medicinais muito grande sobre o autismo, porém, como contado por Moreira e colaboradores, a gente não sabe se essas informações são realmente seguras. Muitas delas não são e muitos desses tratamentos sem suporte em perco são divulgados nesses conteúdos das mídias. Muitos pais de crianças com autismo encontram esses tratamentos muitas vezes através desses conteúdos. Por esse motivo, o objetivo do nosso livro foi desenvolver um material didático que possa orientar e instruir os pais e as pessoas com esse diagnóstico acerca dos tratamentos elaborados para o autismo, alertando sobre aqueles que carecem de evidências científicas e podem até mesmo ser prejudiciais. Então, o nosso objetivo é criar esse material didático que seja divulgado para todo o público, tanto os profissionais quanto os pais de crianças com autismo e tanto as pessoas em si sobre esses tratamentos alertônicos que parecem de evidências ou podem ser prejudiciais. Para isso, a gente construiu um método com cinco etapas. Na primeira e na segunda etapa, nós fizemos um levantamento bibliográfico no Google Acadêmico, onde nós pesquisamos sobre trabalhos que tratam sobre esses tratamentos e eles foram feitos tanto em português quanto em inglês. Depois disso, nós selecionamos aqueles tratamentos que mais apareceram, fizemos uma seleção, uma lista e depois fizemos uma pesquisa bibliográfica específica para cada um desses tratamentos. Depois disso, devemos ter chegado em muitos estudos, ampliamos esses pouco e ainda traz as listas de referência de cada estudo. Com isso, tendo essa quantidade de estudos alavancados, nós passamos eles por três critérios de infusão. Essas revisões sistemáticas, esses estudos, precisavam falar sobre o nível de evidência do tratamento, a segurança do tratamento e também precisavam ter uma boa qualidade metodológica. Depois disso, nós chegamos aos nossos resultados que foram uma análise sobre novos tratamentos. Cada tratamento desse, ele teve uma revisão sistemática que falou sobre eficácia e segurança. Com isso, nós produzimos nosso material didático. Esse material, ele foi desenvolvido nessa estrutura. Então, primeiro, a gente identificou a pesquisa, a revisão sistemática que falou sobre ele, falando sobre títulos, autores, referência, resumo, objetivo e métodos adotados. Depois, nós falamos um pouco sobre o tratamento em si, falando sobre a origem e descrição dele, a frequência do uso, evidências contra e a favor do tratamento, possíveis implicações e principalmente os principais resultados da pesquisa sobre o tratamento e a conclusão sobre ele. Com isso, nós chegamos nesses novos tratamentos e vamos falar um pouquinho, né? Vamos concluir rapidamente sobre cada um deles. Primeiro, a gente tem a dieta sem glúteos e caseína, que é um tipo de tratamento que se tornou muito popular. E ele vem principalmente porque tem a ideia de que o autismo pode ser causado por alterações intestinais, principalmente por conta desses compostos. Porém, tanto o tratamento quanto a teoria que o embasa não possuem suporte empírico e oferecem ainda risco à saúde por conta da falta desses nutrientes no desenvolvimento do indivíduo. Então, muitas vezes, as crianças podem até mesmo ter impacto na sua formação óssea. Depois disso, nós temos a road therapy ou terapia de contenção. Esse tipo de terapia infantil envolve a contenção física da criança e, muitas vezes, né? Às vezes, no momento de crise, essa criança é contida, né? Porçando um olhar no cuidador ou no profissional e essa, além dela não ter evidências sobre sua eficácia, né? Falta evidências sobre a eficácia, ela pode ser danosa, né? Esse tipo de contenção pode ser muito danosa viazando riscos emocionais e físicos para a criança, sendo muito desaconselhada. Posteriormente, nós temos a comunicação facilitada, que quando ela surgiu, ela se tornou muito popular, pois ela era um tipo de intervenção que vinha com esse objetivo de facilitar a comunicação da pessoa com o autismo, que muitas vezes tinha muita dificuldade na comunicação ou era não verbal. Com isso, vinha o facilitador, segurava a mão da criança e ajudava ela a escolher letras e formar palavras para conseguir se comunicar. Entretanto, logo depois, começaram a ouvir vários estudos sobre essa técnica e todos mostraram que, na realidade, a autoria dessas mensagens criadas eram, na verdade, do facilitador e não da criança contida, o que mostra que essa técnica é ineficaz. Além disso, embora tenha baixa evidência, essa técnica continua popular por muito tempo. Depois nós temos medicamentos como secretina, esses são os tipos de tratamento mais biológicos. A secretina é um hormônio gastrointestinal e ela é colocada como tratamento também por essa causa, né, por essa crença que a causa do autismo tem a ver com problemas gastrointestinais. Porém, esse tratamento tem uma baixa evidência de eficácia sem mostrar resultados de melhora. Depois nós temos a terapia etiquelação. Ela surgiu com uma teoria de que o autismo tem a ver com uma cúmulo de metais pesados no corpo do indivíduo, principalmente o mercúrio, e essa terapia vem para remover esses metais pesados. Então, ela também é feita a partir de medicamentos, porém, as pesquisas, além de ter poucas pesquisas, né, com limitações metodológicas sobre esse tratamento, as evidências encontradas são muito fracas em questão de melhoras e eficácia. Além disso, esse tipo de tratamento pode trazer limitações, implicações, perdão, para a criança, doença, pois ela pode ser danosa, pode causar até mesmo febre, vômito, diarreia e problemas cardíacos. Depois nós temos a oxigenoterapia perbálica. Ela surge com uma hipótese de que o autismo tem a ver com um estresse oxidativo. Então, esse tratamento, ele é feito à base de uma, como se fosse uma cúcula, né, onde a pessoa inalaria oxigênio puro. E, além disso, era um estudo caro, né, um trabalho caro, mas nos estudos ele se mostrou, né, ineficaz, não trouxe muitos resultados positivos. Então, de acordo com a classificação da Academia Americana de Neurologia, esse tratamento foi mostrado como ineficaz, sendo desaconselhado também. Depois nós temos alguns tratamentos que são com base de suplementação, por exemplo, a suplementação de vitamina D, que ela surge por conta de uma hipótese de que a vitamina D possui uma função cerebral e que, por observados que nós criamos o autismo, a concentração da vitamina D era baixa. Porém, como fazendo, né, os estudos, os testes, mostrou um benefício muito pequeno, um pouquinho no comportamento de hiperatividade, nada realmente muito significativo. Então, a revisão sistemática sugere que talvez ele possa ser estudado como uma terapia complementar, não sendo apenas a única a ser usada. Depois nós falamos sobre a modulação da composição microbiana intestinal. Esse tratamento também surge nessa hipótese da interação do intestino com o cérebro e ela é feita com base em coisas como probióticos, prebióticos e simbióticos. Os resultados das pesquisas deles foram mistos e conclusivos. As pesquisas sobre são muito limitadas em questões metodológicas. A metodologia das pesquisas não é muito boa. Nós temos testes, testes normalizados, duplos cegos. E também não testam o efeito desse tipo de tratamento a longo prazo. A gente desconhece qual é esse efeito. Por isso que esse tratamento é desaconselhado. E por fim, a gente colocou aqui a implementação de ácidos grátis como ômega 3, que possui uma evidência incerta e inconclusiva. Não são encontrados muitos estudos conclusivos, né? Falta um consenso sobre ela, além das limitações em relação à metodologia das pesquisas. Então, também não é muito aconselhado. Por fim, na nossa discussão, a gente falou um pouquinho que esse nosso trabalho foi inspirado em trabalhos como John Kuhl em colaboradores e Levi-Irman. Que eram estudos baseados em evidências. Estudos que foram atrás de evidências científicas para embasarem as informações. Falando, principalmente, sobre o suporte empírico dos tratamentos. Com o objetivo de orientar e instruir o público acerca desses tratamentos. Ao fazer o nosso trabalho, nós encontramos algumas dificuldades. Uma é que existem poucas revisões sistemáticas em português sobre os tratamentos. Embora existem muitas delas em inglês, em português ou nessa pauta. Também tivemos uma dificuldade, isso também foi apontado no estudo de John Kuhl, que é uma dificuldade de diferenciar os conceitos sobre os tratamentos. O que seria um tratamento alternativo? O que é um tratamento padrão? O que é um tratamento novo? Falta um pouco essa diferenciação. Depois é os dados sobre a frequência do uso. Algumas revisões não falavam sobre isso, né? Quanto esse tratamento está sendo usado. Algumas falavam, mas muitas não. E isso, às vezes, atrapalha, porque a gente não tem dimensão sobre se esse tratamento está sendo muito usado, se ele se tornou muito popular, se agora ele está entrando em desuso. Isso seria uma informação relevante. E, por fim, um dos problemas é que algumas revisões não falaram sobre os possíveis prejuízos das intervenções, o que é algo muito importante a gente ter essa noção sobre não só se esse tratamento é eficaz ou não é, mas qual o risco ele pode trazer. Por fim das nossas considerações finais, a gente quer pontuar que nós queremos que esse trabalho contribua para os pais de crianças com autismo, as crianças ou os indivíduos em si diagnosticados com esse transtorno, trazendo um material que possa ser didático, que pode só instruir e ajudar eles na escolha de um tratamento. principalmente porque a gente entende que essa quantidade de tratamentos desenvolvidos muitas vezes prometendo curas, prometendo várias coisas que depois eles não cumprem e muitos pais, muitas pessoas saem desapontadas por conta disso. E essa falsa esperança muitas vezes pode ser muito ruim, porque além da pessoa ter gastado com esse tratamento, pode sofrer com as possíveis implicações que esse tratamento traz. Então o nosso trabalho foi nesse sentido de ajudar nesse cenário. E a gente sugere como pesquisas futuras. Quando nós fizemos nosso levantamento bibliográfico, tinha vários tratamentos, nós conseguimos falar sobre o nome, mas teve outros que não puderam ser falados sobre e seria muito legal se tivesse pesquisas futuras muito importantes, se tivesse pesquisas futuras que tratassem sobre essas informações e tratamentos. Enfim, é isso. Muito obrigada a todos pela atenção. Obrigada. 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 Obrigada.